E aí pessoal, eu sou o Matheus. Eu sou a Sarisa. E a gente já viajou pra muito lugar nesse Brasil pra encontrar vocês, os justiceiros. Olha, pra ter uma noção, a gente já viajou pra mais da metade dos estados do Brasil. Isso é muita coisa. Não, a gente tava pensando aqui, tipo, poxa, a gente já atravessou o Brasil, saindo daqui do sul, indo pro norte. A gente já fez isso de um final de semana só. A gente já fez isso de um final de semana só. Lembra quando a gente foi lá pro Maranhão e aí voltou pra Santa Catarina. Exato. Foi isso tudo em um final de semana. E a gente fez show em dois lugares. Foi loucaço. É graças a vocês, né? Graças a vocês. Vocês que curtem a banda, que dão like em nossos vídeos. Aliás, por favor, já deixa o teu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal se tornando inscrito. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí a gente viajou graças a vocês, vocês que não só curtem e acompanham a gente, mas também que pedem a gente nos eventos que vocês gostam. Exatamente. Quando vai ter um evento, tu chega lá e diz, ah, eu queria, era The Kira Justice. É, vai na página, Facebook, vai em tudo que é lugar. Fizeram uma enquete no grupo do evento, esse. Ah, é? E a gente vai pra um lugar que a gente nunca tinha ido antes. Oba, que bom sinal. Agora é o único. Vitória da Conquista. Fica ali perto de Minas Gerais e mais ou menos longe de Salvador, de Feira de Santana e os lugares que a gente já conheceu. Ah, mas isso é muito irado, que legal mesmo. Poxa, adoro pra um lugar novo. A gente nunca esteve lá, a gente não conhece muito de lá ainda. Vamos nos informar melhor. E vocês também estão convidados a falar pra gente o que a gente encontra lá. Que dia mesmo que é? O show? 16 de outubro. Dia 16 de outubro a gente vai estar lá, eu e a Sarisa, pra cantar as músicas que vocês mais gostam do canal e conversar com vocês. Na verdade, a gente vai estar lá nos dois dias, vai ser 15 e 16 de outubro. Ah, que bacana. A gente vai lá pra conversar com vocês. Dia 16 vai ter o show. Então, galera, que é de lá ou arredores de Vitória da Conquista, a gente vai estar esperando vocês, vai ser muito legal. O nome do evento é Heng Shin. Eu vou escrever aqui embaixo, provavelmente eu vou tocar o link aqui na descrição do vídeo. Então, tu olha aqui embaixo e visita a gente lá no Heng Shin, vai lá ver mesmo, que é uma coisa tipo uma vez na vida. A banda existe há 8 anos e a gente ainda não teve Vitória da Conquista. Pra não perder esse show, então. A gente não sabe quando vai voltar, então é bom que tu vá lá e aproveite essa oportunidade e dê um abraço na gente, pode ser lá e dar um abraço na gente. Pegar autógrafo, tirar foto, pegar a tua camiseta da banda e muito mais. É uma oportunidade única, a gente vai estar lá, então... E provavelmente tu vai conseguir chegar e conversar com a gente e ter autógrafo e tudo mais. Então vale a pena, vai lá, vê o nosso show, conversa com a gente, tá bom? Espero vocês lá e é isso aí, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.